Qual é o maior sonho da sua vida? Para quase 100% dos jovens das periferias do Brasil, a resposta foi ser gamer profissional. Pesquisa do Instituto Data Favela mostra que esse sonho é maior até que ser jogador de futebol ou ter uma casa própria. A rapidez nos dedos das mãos parece ser coisa de atleta. E pode chamar mesmo o Gustavo de jogador profissional. Nascido no interior do Paraná, ele encontrou no Free Fire uma profissão e um jeito de ascender economicamente. Agora que eu estou ganhando um salário jogando Free Fire, consigo ajudar minha mãe, dando um dinheiro para casa, ajudar na renda também. E eu consigo comprar as minhas coisas sem pedir para ela. Consigo comprar um computador, consigo comprar um celular bom, roupas, consigo sair, viajar. Para quem perdeu o bonde, o Free Fire é um game online onde cada jogador enfrenta outras centenas numa arena virtual aberta. O aplicativo surgiu em 2017. Logo virou febre, sobretudo nas periferias, pelo fato de ser gratuito e de rodar na maior parte dos celulares. Daí a virar um fenômeno de mídia foi um clique. Dos celulares, os jogadores foram para os canais de YouTube, que hoje são assistidos por milhões de crianças e jovens em casa, rendendo outros milhões de reais aos envolvidos nessa cadeia e fazendo do jogo uma nova meta de vida. Uma pesquisa do Instituto Data Favela demonstra isso. Dos mais de mil jovens entrevistados, todos moradores de periferias, nada menos do que 96% dizem querer ser gamers profissionais. É o novo jogador de futebol, tanto que a Taça das Favelas, conhecido torneio para jovens jogadores dos campos, ganhou uma versão digital. Quando a gente fala de futebol, a gente pensa que na favela tem excelentes jogadores. Mas quando a gente pensa em esportes eletrônicos, as pessoas estão desvoltadas para o asfalto, ninguém está olhando o que acontece lá no campeonato lá. Então, quando a gente cria a Taça das Favelas, quando a gente pega um evento com tamanha relevância e coloca no Free Fire e bota isso para todo mundo ver, a gente mostra a força que a favela tem também nos esportes eletrônicos. Mas ser um craque milionário nos games pode não ser tão fácil, tanto quanto não é nos gramados. E é aí onde os problemas sociais que envolvem esses assuntos aparecem. A gente pode olhar isso como uma perspectiva bastante reduzida para os jovens, né? Me parece que a gente está com uma crise de futuro no mundo do trabalho e de forma geral. A gente não tem apresentado para os jovens uma ampliação de possibilidades. Pelo contrário, né? A gente está num mundo, numa crise do trabalho, o Brasil passando por uma crise econômica. O Matheus quer seguir o caminho da profissionalização nos games, mas o pai fica atento para que o garoto também pense em outras coisas. Eu forço ele a fazer um esporte, praticar esporte, né? Porque é bom para a saúde dele. Seria importante que esses jovens continuem realizando seus estudos para que lá na frente, se alguma coisa não deu certo ou já encerrou uma carreira bastante precoce, né? Possa depois ter abertura para outros campos.